Gente, a minha máquina chegou, eu tô muito ansiosa, eu gostaria muito de agradecer a Deus, primeiramente, e também a Amanda, do canal Arte Costura, porque ela me deu muita força pra adquirir essa máquina, me indicando a SM Shopping, e vamos lá pra poder ver a tão esperada essa aqui é a 90 e 100 Ai, que ansiedade Isso aqui que eu comprei, tá, gente? Isso aqui são os tempos que vem na máquina Então, amor, dá uma pausazinha aí Gente, eu tive que tirar da caixa, tá? Porque ela é pesadinha Nossa, é muito linda Gente, eu tenho uma novidade pra contar pra vocês De primeira mão A SM Shopping vai mandar pra Amanda uma máquina igualzinha a essa aqui Pra poder ela ensinar um monte de coisa pra gente Ai, meu Deus, essa ansiedade é tanta que eu não tô conseguindo tirar o saco Olha aí Ela merece, né, gente? Eu fiquei muito feliz quando ela me contou E, ó, a máquina Muito linda, gente Acho que hoje eu não vou conseguir nem dormir Eu já agradeci tanto a Deus, porque era um sonho E eu, assim, não tô nem conseguindo acreditar E ela vem com esses itens aqui Vem com a capa de energia A capa Vou mostrar pra vocês Porque quando eu vi alguns vídeos Eu tinha vontade de ver como que era a capa E a capa é assim, gente Ó Minha capa fica assim Tá vendo? Esse aqui é o pedal Manual de extinção Vem com o CD E aqui A mesma extinção É um tamanho bom Trinta e cinco centímetros Né? Quando você prepara aqui Gente, eu não entendo nada de costura ainda Mas a Amanda me deu maior força Maior incentivo Eu acho que quando a gente tem força de vontade Determinação e fé, principalmente A gente consegue colocar nosso sonho Para ser desenvolvido Né? Ó Seleção assim Que vem Vou colocar pra cá Pra ficar tão bagunçado Já estando Esse item Aqui E é isso, gente Mais uma vez Eu quero agradecer a Amanda E é isso Muito feliz com a minha máquina Olá, gente Linda desde o canal Então eu vim aqui Pra vocês Aqui nessa baranda Gravar rapidinho Porque teve mais uma fofa Que comprou a SQ9100 Que é a Carla Beijo, Carla No teu coração Eu quero dizer que você Vai ter sucesso sim Com a sua máquina Brother Eu estou feliz Né? Porque Pessoas que de repente Estão Há muito tempo E que resolveram Comprar a sua máquina Agora Ou as pessoas Que estão chegando agora Estão Enviando vídeos Né? Pra que Sei lá De certa forma Me agradeçam Né? Por eu ter incentivado De alguma forma Elas adquiririam Suas máquinas Bom, gente Brother The best And the world Né? Mas tem Outras marcas Tem Diversas marcas De máquina Né? Eu teria que ir ali Regular a câmera Porque parece que está Cortando um pouquinho A minha cabeça Mas assim Como é um videozinho Rápido Só de agradecimento Eu quero agradecer A Carla Né? Como a Angli A Angli Angela Que entrou O vídeo dela Anteriormente Elas comparam A máquina Na SM Shop Né? De certa forma Eu as Influenciei Ou Viram os vídeos E viram Que realmente É uma máquina Maravilhosa É uma máquina Que tem um potencial Muito bom Que costura Seis camadas De jeans E que você pode Fazer de tudo Com ela Bom, gente A máquina Continua na promoção Na SM Shop Eu vou deixar Aqui embaixo Na descrição do vídeo Ou quando não Você deve estar passando Aqui O WhatsApp Que é 11952525630 Você pode estar Falando com o Lucas Com a Glauci Ou com a Vera Não esquecendo Que você tem que Mencionar o canal Que você tem que Mencionar o meu nome Para que eles Possam entender Que essa máquina Está vindo Por Pela Amanda Né? Pelo canal Arte e Costura E por Influência minha Né? Se você for Vai Você comprar E você não Mencionar o meu nome Gente Eu não vou ganhar Minha pequena Porcentagem É uma porcentagem Pequena Que eu ganho Sobre as vendas Das máquinas Mas eu ganho Né? Eu acho que O meu trabalho Aqui no Youtube Está sendo limpo Transparente Eu estou levando Um conhecimento Sempre a mais Para vocês E devido a tantas pessoas Enviarem o WhatsApp Para mim E-mail Pedindo a Amanda Ai Amanda Eu comprei SQ9100 Agora tu não tem mais Bom, gente Tecnologias de máquinas Sempre vão crescendo Eu tenho um trabalho A parte Fora do Youtube Eu realmente Sou uma costureira Eu realmente costuro Eu faço várias peças E eu precisava De uma máquina Que me oferecesse Mais recursos De corte de linha De arremate Tudo aquilo Que a NQ470 Me oferece Porém Tudo nessa vida Tem um valor Se você quer uma máquina Com mais poderio Com mais tecnologia O valor é mais caro E a SQ9100 É uma máquina Que ela tem Bastante recursos Ela é uma máquina Eletrônica Ela é uma máquina Computadorizada Ela tem 100 pontos Decorativos E ela tem muito A oferecer E o valor dela Não é caro É um valor barato Entende? Então é por isso Que as pessoas Estão me enviando Vídeo e agradecendo Gente Eu vim aqui rapidinho No final da tarde Desse domingo Desejar-se uma excelente Semana Para todos nós Inclusive para mim Para minha família E dizer que eu estou feliz Que o canal está crescendo Que vocês estão participando Que vocês amaram a fronha Gente Tem muita coisa Linda Vindo pela frente Vocês vão amar Vai ter outras fronhas Outras ideias Tá? Muita coisa está vindo pela frente Então é isso Carla Beijo no teu coração Grande sucesso Para você Com a SQ9000 E se você Que está vendo Esse vídeo Tem vontade de gravar Ah, eu recebi a minha máquina Desde que você compra Na S&M Shopping Esteja Direito para fazer Beijo no coração De vocês E a gente se vê A qualquer momento